Deus está aqui, Deus está aí. Ah, como é bom a gente pronunciar esta frase, com essa certeza maravilhosa que a presença de Deus está aí, junto com você. Agora mesmo, a presença de Deus está aqui no estúdio. E olha como eu sinto a presença de Deus aqui nesse estúdio, gente. Como estou sentindo a presença do nosso pai, do nosso Deus aqui. E eu sei que você sente isso também, né? A presença de Deus aí. Coisa maravilhosa, graças a Deus. Olha só, o H11 é assim, né? Essa vitamina de fé, porque a gente vai se fortalecendo juntos. E especialmente aqui nesta caminhada de guerra espiritual que nós estamos. É isso, vamos lá então. É muito bom dar graças a Deus por sua vida. É muito bom dar graças a Deus por tudo que ele tem feito na nossa caminhada. A forma como o Senhor tem trabalhado. É isso, as ideias que o Senhor vai nos dando, né? O modelo que nós estamos usando agora para fazer o H11, que é um modelo sem edição, é ao vivo, né? Dá para se dizer assim, que não sofre edição. O que eu fizer aqui vai para o ar. Se tropeçar, se errar, vai tudo para o ar. Tá bom? Não tem cortes. Não tem cortes. Não tem essa possibilidade, porque a gente precisa adiantar. Temos que trabalhar. Antes o trabalho era dobrado. Muito, mas muito mesmo. Então agora estamos mobilizando as coisas aqui para isso. Olha só, convidar você para entrar no site encontrocomapalavra.com, porque o encontro com a palavra é um dos trabalhos que nós estamos envolvidos já há muitos anos, né? E o encontro com a palavra tem sido uma grande bênção. Então entre no site encontrocomapalavra.com, siga as redes sociais oficiais do Encontro com a Palavra. Muita gente está aqui no H11 por causa do Encontro com a Palavra, que ouviram em algum lugar o estudo bíblico Encontro com a Palavra e vieram parar aqui, pesquisaram e descobriram, é Edson Bruno, quem é Edson Bruno e tal? E caíram aqui, estão aqui, não caíram, né? O Senhor trouxe, melhor assim, e estão aqui comigo. Então agora faça um convite a você para conhecer oficialmente o Encontro com a Palavra neste site, encontrocomapalavra.com, ok? Graças a Deus. Nós estamos estudando juntos alguns pontos estratégicos importantes para a nossa caminhada de fé. Nós temos desenvolvido aqui anotações muito preciosas que eu tenho registrado em estratégias vencedoras, né? Por isso eu sugeri também a vocês terem um caderno e anotarem, porque quando nós anotamos, nós guardamos, a gente memoriza também. Então anotações são coisas importantíssimas, gente, importantíssimas. Hoje o mundo está sendo muito digital, aí tem gente que diz, não, mas eu não preciso, eu anoto no telefone, eu faço um print, né? Hoje tem muito disso, eu faço um print. Aí a perguntinha é, será? Será mesmo que você não precisa anotar? Será? Olha, que há necessidade de a gente anotar, há necessidade de a gente abrir a Bíblia. Eu me incentivo você a usar a Bíblia física, não use somente negócio de celular e tal, né? Não, use a Bíblia física. Eu hoje já tenho até uma mesa de áudio digital aqui, viu, gente? Usando aqui, ó, a mesa de áudio para fazer o trabalho. Exatamente, então hoje é muito digitalizado, né? Ó, vou colocar aqui a trilha, ó, e já controlando aqui mesmo. Estão vendo só? Tudo muito digital. Mas será que no que se refere à Bíblia, nós não precisamos mais a Bíblia física assim? Eu creio que é muito importante, viu, você desenvolver este cuidado, esta cultura para os seus filhos, para que não fiquem só no digital, mas que aprendam a manusear a Bíblia, abrir a Bíblia sagrada, pesquisar os versículos, os capítulos da Bíblia, né? Tem gente que não consegue achar mais os livros da Bíblia, não conseguem mais. Outro dia eu vi um pastor pregando aí e ele teve que dar bem direitinho onde estava o livro e tal, depois desse, vem antes daquele, enfim, porque as pessoas estão tendo até dificuldades de encontrar os livros da Bíblia. Por quê? Porque é muito a coisa digital, não é? Então manusear a palavra, manusear as páginas da palavra é uma coisa muito boa. E nós estamos incentivando isso, incentivando isso aí. Tá bom, gente? Olha, hoje eu quero falar um pouquinho sobre autoridade. Nós já falamos, tivemos aqui até uma série sobre autoridade espiritual. Falamos sobre isso. Naquela época eu nem pensava ainda em fazer a série Guerra Espiritual. Então a série Autoridade Espiritual foi bem antes. Mas Deus sabia, Deus sabia, né? Ele sabe todas as coisas. Então Ele estava nos preparando para a Guerra Espiritual. Já citamos essa questão da autoridade espiritual um pouco aqui, mas tem algo a mais, tem algo a mais. Eu gosto muito do John Eckerd, ele é um especialista em guerra, em batalha espiritual. Ele escreve muito. E ele diz assim, ó, como discutido numa sessão, prepare-se para atacar, autoridade é uma ferramenta que os cristãos devem conhecer muito bem e usar plenamente. E ele é muito claro dizendo que a gente peca, porque nós não usamos plenamente a autoridade que o Senhor nos dá. A autoridade espiritual. Ouça, Jesus deu aos seus discípulos poder e autoridade sobre todos os demônios. Mateus capítulo 10, verso 1. Primeiro, você deve lembrar, eu vos dou autoridade. E por que isso está na Bíblia? É para bonito? Não. Isso significa que Jesus nos dá autoridade. Isso não é brincadeira. Estamos sentados com Cristo onde? Nos lugares celestiais. Esse é o nosso lugar. Nos lugares celestiais. Muito acima de todo o principado e potestade. Isso nós encontramos no livro de Efésios, capítulo 1, verso 20 e 21. Também no capítulo 2 e o verso 6. Estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. E os cristãos, nós, você e eu, nós podemos usar essa autoridade por meio da oração. Por meio da confissão. Confessando essa verdade. Isso, confissão. Confessando essa verdade. Senhor, eu estou assentado nos lugares celestiais contigo, Senhor. Por isso, faço uso dessa autoridade. Estou contigo nos lugares mais altos. Temos autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Lucas 10, verso 19. Isso não é brincadeira, gente. Isso está na palavra. Muitas vezes esquecemos disso. Jesus prometeu que nada nos faria mal. Embora saibam disso, muitos cristãos sofrem desnecessariamente porque deixam de exercer a sua autoridade. Mas é do São Bruno. Significa que a gente não vai ter doenças? Não vamos ter problemas? Vamos ter. Vamos ter problemas. Vamos ter doenças. Mas seremos vencedores no vale. Seremos vencedores na Grota Funda. O vale de Baca. Seremos vencedores. Verdade. E para terminarmos hoje, aquele princípio de Mateus 18 e o verso 18. Você já leu Mateus 18 e 18? Já deve ter lido muitas vezes, como sempre eu falo aqui, né? Especialmente vocês que leem a Bíblia do início ao fim, até mais de uma vez durante o ano, né? Tem pessoas que, graças a Deus, leem mais de uma vez a Bíblia durante o ano. Mas às vezes leem e passam despercebido algum verso. Diga-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na Terra, terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na Terra, terá sido desligado no céu. Isso é a palavra. Não é invenção do Edson Bruno? Não é invenção do John Eckhart? Não. Não mesmo. Ligar, segundo o dicionário Michaelis, significa fazer laço ou nó em algo para impedir o movimento. Amarrar. Forte, né? A palavra traduzida por ligar também traz a ideia de, olha só o que o dicionário diz. Unir fortemente. Prender. Singir. Criar dificuldade ou entrave. Impedir, obstruir. Prender, apreender. Algemar. Levar cativo. Encarregar-se. Trancar. Amarrar. Manietar. Restringir. Deter. Refrear. Travar. Parar. Isso significa ligar, que está nesse verso. Tudo que vocês ligarem. Veja só. Este também é o significado desta palavra ligar. Esse ato de ligar, de amarrar, de algemar, de manietar, é feito por uma autoridade legal. Quando alguém roubou algo ali, saiu correndo. Ou quando alguém cometeu uma espécie, né? Terrível, de uma maldade, machucando alguém. E vem um policial. Graças a Deus. Pelos policiais, as autoridades, né? Vem um policial. O policial correu até um risco ali. Mas ele corre e ele segura aquele homem mal. Ele amarra. Ele algema. É ou não é? Algemou o mal. Algemou. Então, esse ato foi feito por uma autoridade legal. Você e eu, nós temos autoridade legal em nome de Jesus. para amarrar o mal. Tem gente que não concorda com isso. Tem gente que diz, ah, não pode ser amarrado. O mal amarrado. É o espírito do mal, como às vezes as pessoas até oram aí, né? Está amarrado. Mas veja, olhando para essa palavra aqui, à luz desse estudo bíblico, nós chegamos à conclusão, depois que Jesus diz que tem nos dado toda a autoridade, que isso aqui é uma verdade. Ligar. Amarrar. Atar. Refrear. Travar. Manietar. Algemar. Levar cativo. As obras das trevas compreendem o pecado, a iniquidade, a perversão, a doença, a enfermidade, os males físicos, a destruição, as maldições, a morte, a bruxaria, a feitiçaria, a adivinhação, pobreza, falta de dinheiro, divórcio, contenda, luxúria, orgulho, rebelião, medo, tormento, confusão. Temos autoridade legal para por fim a esse mal. Para por fim a essas coisas em nossa vida e na vida daqueles a quem ministramos. Essa é a verdade. Ah, que o Senhor nos ajude, né? A entendermos isso aí, gente. Glórias a Deus. Aí, Edson Bruno, tem a palavra desligar também. Então, o que significa desligar? Calma, eu vou falar. Vou falar para a gente terminar. Esse desligar significa, por sua vez, desatar, livrar da contenção, separar, desamarrar. Claro, desligar. Desligar. Liberar. Soltar. Despreender. Desamarrar. Desencadear. Livrar, liberar, desconectar. Perdoar. Perdoar. Esse desligar aqui, ó. As pessoas precisam ser desligadas das maldições, da linhagem da herança maligna, desligadas dos espíritos familiares de pecado, de culpa, de vergonha, de condenação, de controle, de dominação e de manipulação de outras pessoas, de controle da mente, controle religioso, controle da doença, de enfermidade, do engano, ensino falso, do pecado, dos maus hábitos, do mundanismo, da carnalidade, de demônios, da tradição, dos laços de ímpios, de juramentos ímpios, promessas que não valem nada, votos de maldições faladas, feitiços, irritações, agouros, experiências passadas, traumas, seitas. As pessoas precisam ser desligadas disso. Desligadas disso. Pessoas que estão ligadas por essas coisas precisam ser desligadas de tudo isso aqui, gente. Em nome de Jesus. Quantas pessoas às vezes me procuram dizendo, olhem por mim, pastora de São Bruno, porque aquela pessoa me manipula. Aquela pessoa fica me manipulando. filha ou filho ou mãe ou tio ou tia ou enfim, fica me manipulando, controlando. Veja, essa é uma coisa que precisa ser desligada. Você precisa se desligar disso. Em nome de Jesus. Viver a sua vida vitoriosa. Porque temos autoridade legal em nome de Jesus para libertar a nós e a outros os quais ministramos das consequências do pecado. Essa é a verdade. Então podemos prender o mal. Levar cativo o mal. É isso. É bíblico. Prender o mal. Assim como a autoridade policial algema o mal. Algema quem praticou o mal. Nós algemamos o mal. Mas nós desligamos pessoas e nós mesmos do mal. Nos livramos do mal. É isso, gente. Eu vou ficar por aqui hoje. Vamos orar. Pai querido, nós estamos na Tua presença, Senhor. Tantas coisas que precisam ser desligadas e outras amarradas. Tantas coisas contidas, jogadas no fundo do mar do esquecimento. Sim, Senhor. Não deixe pessoas controlar a mente desses queridos e queridas. Não deixe, Senhor, o controle religioso. O controle do engano, do ensino falso. De tradições que não trazem nada de bom. Não deixe isso, Senhor, controlar a vida das pessoas. Ajude-nos, Senhor, a entendermos e a vivermos essas verdades gloriosas. Pai, eu te agradeço por esse momento. Estamos sendo vitoriosos. Estamos em guerra espiritual. Estamos vencendo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Finalizando hoje. Não esqueça. Se eu não lembrar, quem vai lembrar? Eu preciso lembrar, nós temos compromissos seríssimos com o Mutare Zimbabue. As escolas, as crianças e os professores. E o seu sim é uma grande bênção. O seu sim nos leva a cumprirmos juntos essa tarefa. Você está comigo. Nós estamos cumprindo juntos a tarefa. Então, mande um WhatsApp. Eu respondo você. Mando a forma como você pode nos ajudar. Você que, nesse final de ano agora, gostaria de fazer alguma coisinha, faça mesmo. Mande um WhatsApp ali, 479-9601-7073. Deus lhe abençoe poderosamente e até amanhã.